Governo resiste ao nadado real dos desastres naturais, a família uma cãe afetada quase rir-hunguã-nulú-res-segualu, atosito o tolunú-lú-res-segat. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, terça-feira, semana-ném, assomou o primeiro-ministro Taur Matandruac o decolhe com a medida de intervenção humanitária para o vítima do desastre natural. O ministro informa que o ministro informa que o ministro de Conavá é que o ministro de Conavá está no município de Dili, no município de Siracelup, quando isso existe total de famílias afetadas, eu tenho que falar um tomo que não é por volta de 28.734 famílias, que se irão errar maioritariamente por volta de 25.000, no município de Dili, o restante, o outro é 3.000 e tal, no município de São Luísa, o São Luísa, o São Luísa e o São Luísa, o que incluímos a administrativa especial com o seu ambiente. Enquanto o município de Dili, o governo identifica a ONU, uma rir-hunguã-tolú, atos tolú-limanulú-res-segat, maquais tragos, rodimensão, oi-oi, ato apoio material, construção. Parte do seu Ministério da Administração Estatal, no secretário-estado de Proteção Civil, se apresenta plano, medida e intervenção humanitária. No medida de reconstrução, o habitante Nian vai ir ao Conselho-Ministro, quinta-feira. Entretanto, orçamento retificativo, nebe a prova a ONU. O seu Parlamento Nacional, fobiba, amba-governo, rode fornece material de construção, orçamento mão de obra. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, RTTL.